E começa hoje mais uma edição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. A cerimônia de abertura vai ser às 4 da tarde, mas já tem gente lá no local do evento organizando os estandes. O tema desse ano é bioeconomia, diversidade e riqueza para o desenvolvimento sustentável. Estão programadas várias atividades como palestras, exposições, jogos e exibição de filmes interativos. O ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, e o presidente em exercício, Hamilton Mourão, devem participar da cerimônia de abertura.